Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Que a paz de Deus vai estar com vocês neste momento. Eu venho trazer para vocês uma palavra agora, num tema que sempre você fala. Eu estou cansado desta vida. Quantos homens que falam esta palavra todo dia, toda hora, todo momento? Quantas mulheres falam isto também? Elas falam, eu estou cansada, eu não aguento mais esta vida. Algumas moças, algumas jovens, no meio das suas tribulações, no meio das suas provas, das suas agonias, elas também falam assim, eu estou cansada desta vida, não aguento mais viver neste mundo. Não aguento mais viver nesta terra, mas eu quero falar uma coisa para você agora. Você sabia que o Senhor Jesus acabou de levantar do seu trono agora, para abençoar a sua vida? Para entrar com providência na sua casa? Para entrar com a providência no meio da sua parentela? Pois é, Jesus acabou de levantar do seu trono para abençoar a sua vida, para tirar você deste desespero, para tirar você desta agonia, para tirar você destas lágrimas que você está derramando. Jesus acabou de levantando, Jesus acabou de levantar do seu trono agora, para tirar você deste desespero, Jesus acabou de chegar agora na tua vida. Jesus está agora, neste momento, com a caneta de ouro para assinar a tua vitória. Você não vai mais precisar de dizer, eu estou cansada desta vida. Ou o homem dizendo, eu estou cansado desta vida. Você não vai precisar falar mais isso porque Jesus já está com a caneta de ouro, já para assinar a tua vitória. Você sabe que o nosso Deus, ele abre porta aonde não tem porta. Ele abre janela aonde não há janela. Ele abre caminhos aonde não há caminhos. Então, meu amigo, minha amiga, não se desesperem. Porque o Senhor Jesus já está prestes a tirar você deste sofrimento. É questão de tempo, é questão de horas, é questão de momento. Nós aprendemos a esperar em Deus com o Salmo 40, que fala o seguinte, E esperei com paciência no Senhor, e Ele se crinou para mim e ouviu o meu clamor. Quer dizer, Ele ouviu a tua oração. O segredo é a paciência. O segredo é esperar. O segredo é aguardar. O segredo é você se acalmar. Porque a qualquer momento, Deus vai te honrar. A qualquer momento, Deus vai te exaltar. A qualquer momento, Deus vai tirar você desse sofrimento, né, que seja em qualquer área que for da sua vida. Talvez você está sofrendo no seu relacionamento, na vida amorosa. Talvez você está sofrendo com o desemprego. Talvez você está sofrendo com a vida financeira, está sem dinheiro, né, tem contas para pagar. Tem muitas coisas para acertar na vida, e você não tem dinheiro. Talvez você está sofrendo com uma enfermidade. E você está desesperada porque você está doente, tem uma enfermidade. O seu corpo não está bem, sua carne não está bem. Então você está desesperada, talvez, por causa de uma enfermidade. Mas olha, Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele cura as enfermidades. Olha, Jesus é o nosso advogado. Olha, Jesus também, ele abre porta de empregos. Jesus também, ele faz grandes milagres em nossas vidas aqui na Terra. O segredo é crer. O segredo é confiar. O segredo é entregar as nossas vidas nas mãos dele. Então, minha amiga, meu amigo, você que está dizendo, tem falado, eu não aguento mais esta vida. Eu não aguento mais viver esta vida neste mundo. Já estou, já, é quase desistindo. Não desista, porque Jesus já está te abençoando. Jesus já está abrindo as portas. Jesus já está olhando para você. Então, levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Pisa firme no chão. E já, já, você vai estar num novo tempo. Você vai estar no meio de uma nova história. Você vai estar completamente com a vida diferente. Vai estar também completamente abençoados. Porque Jesus veio para abençoar a tua vida. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus veio para mudar a sua história. Jesus veio para mudar seus pensamentos. Jesus veio para fazer coisas novas na sua vida. Tá bom? Então, o segredo é crer. É confiar. É esperar. É aguardar. Porque já, já, você vai cantar o hino da vitória. Está aí, essa pequena palavra para você. Creia que o Senhor Jesus já está com as mãos estendidas sobre a tua cabeça. Para te abençoar. Ele vai abençoar você. Vai abençoar a sua casa. A sua família. Vai abençoar teu emprego. Vai abençoar a sua parentela. Ele vai abençoar seu carro. Sua casa. Vai abençoar teu salário. Hoje é o dia da abenção. Então, ele vai abençoar você em todas as áreas. Tá bom? Fica com Deus. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreve no canal. Não esqueça de dar um like abaixo desse vídeo. Tá bom? Um abraço para você. Fique com Deus. Tá bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.